CARLO! COOL! 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 É que eu não curto, vou-vos ser sincero, que gozem com outfits, mano. Fico tocado, porque olhem... Para acaso até estou bem hoje, já vos vou explicar porque, porque realmente eu não nasci para ser estiloso, vou-vos ser sincero. Portanto, nada de moda, tipo, conjugar parte de cima e parte de baixo, mano, não nasci para isso, estás a ver, mano? Tipo, já em chavala eu queria mandar estilaça na escola, como toda a gente, estás a ver, mano? Mas, mano... Deus deu-me uma mãe que sabe fazer tricô, estás a ver? Não dá, mano, tá bem? Eu usava sempre aquelas camisolas de malha horribas, mano. Na escola gozavam, mas na missa as velhas ficavam... Tchê, chega-me da tripina, que arranjaste, cara? Foda-se! Mano... Cresci... Cresci traumatizado para caralho, mano. Ao ponto, tipo, há uns dias eu estava no supermercado e uma senhora à borda dá-me uma moeda e eu... Ah, eu não me diga, estou assim tão mal. E ela... Não deixou cair eu. Foda-se que alívio, mano. Mano, eu nesse dia, vou-vos ser sincero, eu percebi isto. Não tem que mudar, caralho. Estes gais que gozam com outfits tem que mudar. Arranjei um truque, eu não sou pardo, mano. Estás a ver? O que é que eu faço? Imagina, agora chega uma loja, se eu quiser uma camisola, estás a ver? Chega uma loja, mano, procura um manequim, porque eu não sei mesmo conjugar nada, procura um manequim que tem uma camisola que eu curta, olho para o manequim e compro a puta de roupa toda com que ele está vestido. A sério, mano, já dei por mim, tipo, olhar para o homem. Eu falo assim, está fecha a camisola. Olhei, estava descalço. Eu, com este frio, já não quero, vou comprar outro. Eu falo assim, não, vai-te foder, mano. Não, vou andar ao frio. Não, mano. Se vocês gostariam mesmo da camisola, altário. Que grande altário, mano. Foda-se. Não sei, sou um par da indústria dos manequins, mano. Há uns weather fresh agora que vocês podem mexer os dedos e moldá-los como quiserem, mano. É chunga, mano, porque agora há roupa que só me fica bem sem andar assim na rua, estás a ver? É chunga, mas olha o que é, mano. Modas não é mesmo comigo, pô. Modas, no geral, tipo, contar os passos diários é uma que minerva, vou ser sincero. O pessoal aqui sempre focado nos passos diários. E eu, uau, para quê, mano? Estás a perceber? O pessoal compra Apple Watch e o caralho para contar os passos. Mas aquilo nem funciona bem. Tu estás parar, estás a fazer assim aquilo, tumba-se, empadalho, mano. Está o gajo do Pinho Doce a cortar fiambre e o gajo da Apple do outro lado. Calma, Rosa Mota. Está tão, caralho, mano. Deixaste-me para quieto um bocadinho, mano. Foda-se. Isto é o... Para quê que se... Não sei o que é que isto é. Tipo, conta quilómetros humano, é isso? É tipo, não sei. É tipo, um dia chegar tipo a um orfanato para alugar um miúdo para ir buscar. Como é que se diz? Para ir buscar um miúdo ou o caralho. Eu chegar lá, mano. Ora é feio, é grande. Aí dois mil passos. Estás estimadinho boboar. Pô, não sei. Não sei. Tipo, não sei. É esta a lógica, mano. É? É que se for a minha namorada que está para peças. Juro-vos aqui. Esquece, mano. Enerva-me já, mano. Chegar ao shopping, estar lá, passar de um bocado e ela... Olha... Já fiz os passos diários. Ui, o que é, caralho? Vou ter que te levar ao colo, mano. Não sei o que é. Faz uma semana que vem, vou chamar o reboque, mano. Foda-se, merda. Tipo, ela que mete os olhos no Michael Jackson, mano. Aquele gajo estava no outro patamar. Imagina, o gajo às vezes estava em palco e vocês viam, mano. Quando estava a andar, acabavam-lhe os passos diários. O gajo ficava assim, mano. Às vezes que ele entrava em pânico. Não, mano. Só vai rebobinar. Tá. Vamos embora, mano. Foda-se, não. Vai. Quem está maluco. Não. Sempre a andar. Foi isso. Não dá. Agora vem esta gaja mandar vir. Ela é mesmo dramática, foda-se. A minha girl. Porque, imagina... Porque, pá, ela veio-me com uma de outra vez. Ele, não vais acreditar. Ontem deixei as chaves de casa. Dentro de casa. E eu, ok, normal. É nestas alturas que eu gostava de ter, tipo, teletransporte. E eu, ai, caralho. Tipo, assim, teletransportava-me para a beira da minha mãe. Pegava nas chaves, teletransportava-me de volta e entrava em casa. E eu, ai, não acreditaste isso. Tu não ponderaste teleportar-te para dentro de casa, logo. E ela, ah, realmente. E eu, ah, mano, tipo, se os pere-heróis fossem todos como tu. Nós estávamos fodidos. Estás a ser? Mano, é que, tipo, imaginem o Spider-Man passava o filme, tipo, a fazer efeitos para o Halloween, o caralho, mano. Sei lá. Passava uma aranha ali e achei abrigo de estômago de ter três duas assoalhadas, mano. Tarde-se, mano. Foda-se. E depois... Depois estava um gajo a cair da ponta, apesar de ser salvo. E ele, ai, não sei mesmo como te ajudar, mano. Esquece. O gajo, ah, ai, ele se... Pronto, ao menos que a loupeta da boca. Morre-se ele assim. Foda-se, mano. Essas são mocas que ela tem. Foda-se. Que eu também tenho, vou ser honesto. Tenho um ar de maluco, eu. Eu sei. Foda-se, mano. Tipo, ir para a porta de um parque de estacionamento cá à beira da minha casa. A saída é, tipo, um... É assim a pico, uma rampa. A saída a pico de estacionamento, mano. Eu gosto, tipo, sempre que vem um maçarico daqueles... Uns novos, está a prender e o caralho, mano. Eu atravesso, mano. O gajo para e eu... Agora surpreendo, nesse ponto de embaralho. Estás a ver, mano. Eu gosto de usar com os gajos. Só que eu não tenho moral nenhuma de usar com maçaricos ao volante. Então, esquece, mano. Bem me lembro da primeira vez que entrei no meu Corsa. Tenho um Corsa. Estás a ver? Aquilo foi uma confusão, mano. Para as luzes. Porque aquilo tem um manipulo circular. Não sei se estão a par. Que é, tipo, três fases. Tipo, apagado. Luz. Mais luz. Estás a ver? E eu. Estás a ver, mano. Médios máximos. Então andava a dar acedência assim. Estás a ver? Meu menino, anda. Força, cara. Desastre. O gajo ao início da voz de acedência. Tipo, oh, indalho, meu. O que é que acontece? Cheguei um mês assim, mano. Até descobri que não, mano. Era mínimos. Médios. Ou seja, eu andava a dar acedência de médios e à noite andava a pausar de mínimos. Estás? Como é que eu descubro isto? Há um bófia que me para. Mano, todo irritado. Então, porque é que o senhor anda a circular de mínimos? E eu. O senhor guarda, sabe que eu sou um gajo reservado? Não gosto de estar nas listas. Pô, anda-se, mano. A sério. Não sei se estão a par. Máximos é assim. É este movimento que eu até vos digo que estou bastante familiarizado com ele. Não é? Wink, wink. E eu aproveito para vos contar esta que é tipo... Eu andava aí com uma moca com uns amigos meus. Isto é estúpido. Mas, tipo, sempre que a gente ia de carro e parava numa passadeira para passar uma miúda gira, mano. Nós dávamos máximos. Não serve para nada. Mas é o que é. Tipo, vai que um gajo faz um bom show de luz e... Oi, oi. Está-se? Não é? Não sei. Estás a ver? Mas eu parei com isto porque... Veio-me à cabeça assim uma... Que é tipo, vai que me passe aí uma... Epilética. Eu vou bater mal. Eu não sei. Eu vou confundir os sinais todos. Porque imagina, ela vai passar e eu vou ficar... E ela vai começar a ter aqueles ataques morados que eles têm. E eu vou ficar... Ui, tu queres ver que isto tem bluetooth? Toma lá, miúda. E vem. Uuuuh. Ai. As morres no chão e caralho. A sério, brother. Olha, mano. Foda-se. Era uma cena de amigos, pronto. Acabou, já. Mas... Só houve um amigo meu que não entrou neste jogo, mano. Que é um gajo que eu já conheço há anos, mano. E ele... Ele é meu colega de casa. E ele é gay. Estás a ver? Claro que não entrou, estás a ver? A cena é... Nós falávamos disto e houve uma vez que ele estava tipo... E ele falou-se, mano, mas isso tudo por causa de quê, mano? Por causa de cona? Cona é carne mijada. E eu... Ai, deixa eu estar com o cu. Deve ter um tempero do caralho. Porra, se já está me dá, mano. E o... E, mano, estamos lourdes, estamos. Pá, imagina. Este gajo... Imagina. Imagina. Este gajo... Tipo, aos anos que eu já sabia que ele era gay. Só que ele demorou a assumir e o caralho. Só que depois, quando quis assumir, fez-me aquela de se assumir pelas metades. Estás a ver? Que virou-se para mim. Eu tenho uma cena para eu te contar. Sou bissexual, mano. Que é mesmo aquela quando o médico pergunta. Então, e álcool bebe? E tu? Socialmente, não é? Não vamos... Não vamos também exagerar, mano. E o que é que mete confusão aqui? É que ele era o maior ateu que eu conhecia. Estás a ver? Tipo, não acreditava mesmo. E, de nada, assume-se gay e começa a andar com um crucifixo aqui, mano. Um cristo de ouro aqui. Estás a ver? Nunca vi um bigana a comer rechões. Vou-te ser honesto. Estás a ver? Não acredito nesta mudança de fé. O que é que eu acho que este gajo está a fazer? Que isto é de género, mano. Eu acho que ele está, tipo, a entrar na luta LGBT e quer ir para a linha da frente. Estás a ver? Que é do género. Como é que é, meu menino? Ai, não nos curtas. Ai, não podemos casar. Então, observa. E vai para a noite mamar gajo. Mas de cima a baixo, que eu já vi, mano. Estás a ver? E ali na primeira fila, quem é que está? O meu menino, pregadinho. Sem conta de sangue. A grita ajuda. Estira-me aqui, caralho. Pelo amor de Deus, mano. Jesus. E mantendo os pregos no corpo. Não há quem me espete dois nos olhos. Eu não quero ver isto, mano. Sinceramente, mano. Não quero. Não quero. Mano, se é isto é genial, estás a ver? E eu acho que isto dava para ir mais além. Eu vou-vos dizer, se fosse eu, se fosse eu, estás a ver? Eu levava isto mesmo a um nível. Que é tipo, sempre que eu ia com um gajo para o quarto, que eu ia ser um engatetão do caralho, se fosse recorde, ser uma coisa. Sempre que levava um gajo para o quarto, mano. E começava ali nos preliminares, tal. Beijo no pescoço. Gajo aos berros, já perdido. Já sabia que te queria dar merda. Tal, tal, mano. Quando chegasse a hora do belo do flácio. Esquece. Eu ia dar tudo e mais alguma coisa. E ele... No final, boca toda cagada. O que é que falta? Agradecer. Obrigado para mais uma conquista, mano. Obrigado. Eu sou fudido, mano. Eu sou mesmo fudido. Foda-se, a sério. E esse gajo tem tipo... Tem medo de contar à mãe que é que eu percebo, estás a ver? Então, eu pus-me a fazer o exercício. Se fosse eu, tivesse que contar à minha mãe, estás a ver? E eu cheguei à conclusão que era tipo... Acho que era tranquilo. Porque a minha mãe, tipo, acho que não tem esses preconceitos. Embora que ela bate mal. Ela tem as dela, está a mãe? Que ela tem aquelas meias-luas, está a mãe? Estás a ver? Mas eu acho que ia ser do género. E eu ia virar a mãe. Sou gay. E ela... E quanto é que isso me vai custar? Que ela é assim, mano. Ela estrela um ovo e guarda as cascas, mano. Ela é mesmo fudida, mano. Aproveita tudo. Mete-me um nojo do caralho, velho. Olha, esquece. Eu tive uma... Uma zanga. Com ela no Natal, que eu fui à aldeia. À casa dela, não é? Mano, e aquilo não tem net, estás a ver? Tipo, o meu entretenimento naquela merda é... Jogos da Playstation 2, que eu tinha lá guardados. Disse bem. Tinha. E ela, mano, que eu chego lá e... Onde é que estão a merda dos jogos, caralho, mano? E eu estava a bater mal. Não estava a encontrar mesmo os jogos. Abri as caixas, não tinha nada. E o que é que acontece, mano? A maluca é da cabeça, mano. Penderou os CDs dos meus jogos no quintal para afastar os pássaros. Estás a brincar? Foda-se. Bem... Cheguei ao quintal, estava o meu GTA assim, mano. Pendrado na nuveira. E eu... Não... Não acredito, mano. Não. Não me estás a fazer isso. Não me estás mesmo a fazer. Foda-se. Eu vou-te mostrar quem é que manda. Tirei os CDs, meti os dela do Zé Malhou. E eu... Ando lá, então. Vou lá agora, mano. Vou agradecer a sua amiga imigração dos pássaros. Está-se bem. Ah, não é o frio, mano. Não é o frio. Os péssaros já chegaram lá e o Zé Malhou. Agora, pá, ficou menos áudio. Foi isso. Foda-se, mano. Ela... Gente, não é um todo dia ainda.